Música E aí galera, beleza? Aqui da Folha do Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft A lenda dos campeões, pessoal Pois é, no último episódio a gente capturou o Friar Alligator A gente destruiu um Pokémon Boss lá, um Slowbro Shine, né? Que eu não sei até agora, eu tô gravando esse episódio seguido do outro, tá pessoal? Porque eu não consegui gravar hoje, né? No dia que eu estou assistindo Normalmente eu gravo no dia que eu upo, mas em especial hoje eu não consegui gravar Então eu já tive que adiantar, então eu não li os comentários do último vídeo ainda Mas eu vou ler o desse vídeo e o dele juntos, tá pessoal? Então pro próximo episódio, que sai na terça-feira, já vai ter que ir com os comentários E no vídeo de hoje temos apenas um objetivo E vocês sabem qual que é, é o Ginásio do Trovão, pessoal Mas antes eu queria mostrar o Pokémon que eu deixei no meu time agora, certo? Deixa eu dropar ele aqui E a gente vai ver que você... Não, que é a Evisor, não é você, é a Evisor Não, desculpa gente, o Evisor não pegou de surpresa ali É o Hitmonchan, pessoal Pois é, eu acho que pra batalha de hoje, pro ginásio de hoje Um Hitmonchan level 27 vai ser o suficiente Melhor do que, por exemplo, o Gyarados, que era de água E como o ginásio é elétrico Enfim, razões óbias Eu vou lutar contra pokémons elétricos, não fazia sentido eu ter muitos pokémons d'água Hitmonchan, volta pra Pokébola Na verdade, o grande objetivo aqui vai ser evoluir o Evisor Ele tá no nível 25 E eu acho que o ginásio vai ser um ótimo treinamento pra ele Eu preciso... Aqui são minhas... Ai, filha da puta O que você quer, Suablo, cacete? Dá Razor Leaf nele, vai Cuida na vara Ai, que merda Esse bicho é dragão, né, velho? É muito bizarro Bom, vai lá, Charizard Vai você então Dá um show aí, vai, garoto Rebenta com Flame Burst nele, vai Beleza Então, simbora Começou a chover, ó Pra deixar um clima mais... Mais dramático Pra nossa disputa no ginásio hoje E a gente vai pro ginásio E se for tranquilo, se for rapidão A gente depois vai dar mais uma explorada A gente tá em busca da savana, né Pra poder treinar os pokémons Que o pessoal falou que na savana é melhor É isso aí Museu de Insígnias Ah é, pessoal Eu já mostrei pra vocês o Museu de Insígnias? Eu não sei Mas vale confirmar, né Aqui são as salinhas de Insígnias do pessoal Então, por exemplo, aqui, ó Tem as Insígnias do Vector Ele tá só com a Insígnia da Pedra Tem as minhas que tô com a da Pedra e da Água Tem as do Yoshi que tá com a da Pedra e da Água Tem a do Andrew que tá com a da Pedra A da Nanda Enfim, tudo por aí vai, né A maioria... A última Insígnia de todo mundo é a da Água Eu acho que nós vamos ser o primeiro A pegar a Insígnia do... Do Trovão, né Então simbora Vamos parar de enrolar e vamos lá Que eu quero, moleque Eu vou mitar, Steve Steve, essa é a real, entendeu Nossa Senhora Já rolou um super som ali do Steve Então simbora Tamo preparado Vamos arrebentar na boca do balão, rapaz Deixa eu abrir aqui Ok Então, Insígnia do Trovão Agora a primeira etapa é procurar o ginásio, certo? Napolitano O ginásio se encontra nas redondezas Por volta dos 179 metros Ok Muito bom Muito bom Ele não falou nada Ah, tem coordenadas, ó X, 3067 Aqui eu preciso diminuir o primeiro E aumentar o segundo, né Então vamos ver, ó Pra eu diminuir X Eu preciso diminuir X Então é pra lá Eu preciso aumentar Y Então é pra lá Então é nessa direção, ginásio, né Tem que aumentar os dois, ó Tem que diminuir um e abaixar o outro, né Então tá errado Então é ao contrário Tá, City 2461 2459 Então é pra lá É pra lá, ó Isso mesmo, ó Isso mesmo Tá, então é naquela direção Ok Deixa eu soltar o Charizard aqui Vamos ver se eu... Bom, vamos andando, né Caraca Deixa eu ir andando Talvez eu encontre a saída por aqui Esse é o caminho Então vamos correndo pelo meio da floresta Aqui eu tô com comida Eu tô com tudo Eu podia ir voando Mas às vezes indo andando A gente consegue encontrar algum Pokémon Diferenci... Olha ali, pessoal Se não é um Gastly, rapaz Se não é um Gastly, rapaz Eu queria muito um desse Nível 12 Porra, Charizard Não vai dar pra soltar não, amigo Vai ter que ser um Pokémon tipo o Snizzle O Snizzle é... Acho que ele não dá muito dano Vamos tentar dar um Quick Attack Ah não, Quick Attack não dá Ataque físico não tem efeito nele Metal Claw, vamos ver Ai, cacete Puta, eu não sabia que o Metal Claw ia destruir o bicho assim Que merda, viu, mano Mas bom, tem spawn de Gastly por aqui É bom saber Porque é bom que eu acho mais Pokémons por aqui Depois Fantasma Porque o pessoal falou pra eu fazer um Gengar A galera falou Ah, Patife O ideal pro seu time é um Gengar Eu falei no último vídeo um Gengar e um Alakazan E porra, o Gengar é forte pra caralho O Gengar já veio em campeonato competitivo aí Então... E é um clássico, né Um Fantasma clássico dos Pokémons que a gente curte E eu achei o Ginásio Mas não tô conseguindo achar a entrada dele, né Eu vim pela bunda do Ginásio Mas beleza Então, pessoal Boa notícia, né Achar um Gastly ali foi... Olha ali, ó Não, é um passarinho daqueles bruxinhos, né O Mukrow Ok É engraçado porque o Pokémon voador Eles voam e caem E ficam tomando dano, né Os bichos são muito lesados Ok, então Estamos indo pra treta Deixa eu colocar aqui o Ivysauro como primeiro Ataque elétrico não tem efeito sobre... Sobre o... Tipo, grama Então tá na hora de arrebentar, moleque Simbora Ó, tem Pokémons aqui dentro Mais um só Deixa eu ver se tá tudo ligado O Ginásio tá tudo pronto Olha que Ginásio louco, molecada Eita, porra Esse buraco aqui, rapaz Ah, tá Demorou E agora a gente vai enfrentar Como é que é o nome dele? É o Lieutenant Surge, né O Sargento Surge Sei lá, não lembro Lieutenant, acho que é Tenente Sei lá Bom, simbora Vamos pra treta O bagulho vai ser louco Ele já começou com um Voltorb Nível 68 Oi? What? Mano Como assim? Eu não tenho condições De enfrentar um cara Com o primeiro Pokémon Nível 68 Que isso? Que isso, velho Eu pensei que ele tava No mesmo nível do... Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ferrou Eu não vou conseguir, gente Vencer esse Ginásio aqui Ó, o Dragon Raid Pelo menos do Charizard Tá dando pra caralho Malandro Ferrou Não tem como Vamos ver o próximo Pokémon dele Um Pikachu Nível 70, mulher Gente Não dá Meu Deus Eu não vou conseguir Passar esse Ginásio Eu pensei que eles estavam Tipo, mais ou menos No mesmo nível do jogo De Game Boy Caraca Velho Sujou Sem chance Sem chance Sem chance Vamos dar um Metal Claw Aqui nele Mas tipo assim Tendo noção De que já era, velho Não foi efetivo Vamos dar o Beat Up nele Beat Up é tipo Aquele tapinha na cara, né Nossa, Alec Nossa Eu vou apanhar muito Nisso aqui, malandro Caraca Vai lá Pidgeotto Nossa, não adianta Pokémon Ave Contra Pokémon Elétrico Eu pensei que eu não ia chegar A precisar usar o Pidgeotto Muito menos o Pidgeotto Nem o Pidgeotto Nem o Blastoise Eu planejava usar nessa treta Não, já era Tomei Tomei uma surra, rapaz Sem chance A não ser que tipo Dê sorte Esse seja o único Pokémon O último Pokémon dele Ele só tenha dois Mas eu acho que ele tem um Raichu Então não adianta nada Meu Deus, cara Que absurdo Eu estou chocado Estou chocado Estou chocado Estou simplesmente Chocado Vai lá Pidgeotto Cacete Tá dando esse bicho Pidgeotto tá tentando Ele tá indo pra cima Tá, mas mano Eu tô esperando um ataque De misericórdia do Pikachu Que vai destruir o Pidgeotto Ó, o Pidgeotto ainda vai matar Mano, o Pidgeotto vai matar Um Pikachu nível tipo Puta que pariu Quase, velho O Pidgeotto tem eu subi 55 níveis Blastoise Você Puta, Blastoise Você vai dar um Skull Bash Vamos ver o que acontece Com o Skull Bash Ha! O Blastoise ganhou 3 mil pontos de experiência Aí, agora vem o Raichu Que é o último Pokémon Do Surge Certeza Mas Sem chance, velho Sem chance Já deu um Thunder Já era Tchau, Blastoise Agora vem Hitmonchan Mano Tipo Vamos mandar um Um ataque cometa Aqui, rapaz Nossa senhora Que show Que show Que show Malandro Malandro Eu não tive Nem chance, velho Nem chance Domingo é dia de ginásio Como vocês sabem Aqui no canal Todo domingo A gente ganha Uma insignia nova Mano, mas eu Eu fui muito surpreendido Muito surpreendido Bom, o Ash perdeu A primeira batalha Pro Surge Também, né No desenho O Red Eu não sei se perdeu No mangá Mas assim, malandro Ferrou, tá ligado Vou ter que treinar Muito aqui Pra enfrentar ele Ou eu posso Ficar upando Meus Pokémons nele Porque pelo menos O nível 60 dele Ali eu destruo O Voltorb E tal Mas assim Tipo, lascou Mano Eu não tava Nossa Absolutamente Eu não tava esperando Eu tô muito surpreso Então assim Preciso pegar nível 50 Com todos os Pokémons Tá ligado A gente vai ter que dar um jeito De treinar E arrumar Tipo, sei lá Algum jeito Eu tô chocado Eu tô chocado Tô chocado Com essa batalha Pokémon É Caraca, velho Eu tô muito Tipo, assustado Com o nível do cara Tá ligado Meu Deus, velho Vamos voar, Charizard Vamos voar E vamos naquela direção Bom, a ilirada Tá por aqui Por ali O paramos aqui Tá por ali Então eu vou tentar Mano, vamos subir no Pikachu Ó, o Pikachu Tem vários blocos de iluminação Esse Pikachu ficou muito irado Para com isso Que louco Será que tem em cima dele Acho que nem dá Dá pra chegar lá em cima Dá Caraca, velho Que foda Bom Então pessoal É o seguinte Eu vou Eu vou dar um corte Eu vou treinar um pouco E não vou enfrentar Esse ginásio hoje Sem condições Eu vou fazer a exploração A gente vai mais uma vez Explorar Nossa, tá nevando aqui Mas ainda bem que eu tô no Charizard Ele é de fogo Ele é quentinho A louca Eu tô muito choque Eu vou fazer um corte Então Vou dar uma explorada No mapa E vamos ver o que a gente consegue achar No caso aqui Eu acho que não vamos achar Tipo Nada excepcional Tá ligado Mas enfim Eu já volto Não saiam daí Eu vou me recuperar um pouquinho Psicologicamente Dessa batalha Que foi um absurdo Pessoal Voltamos Achei um treinador aqui O Davi Nível 27 E achei um item ali atrás Vamos pra treta Ele mandou um Krab Logo de cara Então eu já vou mudar Pro Ivysauro Que não era nem pra ter entrado Charizard Era pra ter entrado O Ivysauro Mas beleza Vai dar folha de navalha nele Vamos ver se a gente vai conseguir Dar um bom dano Eita porra Metal Cloud dele machuca muito Velho O Ivysauro Ah porra O Ivysauro morreu Que raiva Vai Pidioto então Pidioto manda um Gust nele Acho que vai dar pra finalizar já Boa Magic Carpa Continua o Pidioto Vamos mandar um Gust Puto O Charizard pegou um pedaço Da experiência do Pidioto Ainda na primeira treta Demorou Magic Carpa não vai dar trabalho nenhum Caraca galera Bom eu ainda tomei em choque Eu realmente vou ter que treinar muito Meus Pokémons Vou ter que explorar muito Eita porra Vai lá Pidioto Contra o Blastoise Vamos ver se você aguenta Pidioto vai só mandar Gust nele Só Gust Vamos ver se rola alguma coisa Contra esse Blastoise Maldito Cara Então eu ainda to muito em choque Eu realmente vou ter que treinar muito Meus Pokémons Muito, muito, muito Eu preciso dar pra todos eles Pelo menos nível 70 Pelo menos Porque o certo mesmo Era eu dar tipo nível 100 Pra todos E aí sim a gente começar A enfrentar os ginásios e tal Tipo assim Por estilo de De monstro E não por Por nível Porque por nível vai ser foda Vai lá Hitmonchan Hitmonchan é um cara que eu não quero treinar Eu não acho que ele tem um futuro muito foda Tipo Eu não acho que ele é um Pokémon Sabe longo termo Assim E tem que ser Pokémon longo termo Velho Nessa série Tipo Não dá pra Não dá pra ficar com Pokémon instantâneo Assim Tipo E de monstro é bom Até o nível 50 Dali pra frente Dá um desequilíbrio fortinho Assim né Porque ele fica parado Ele evolui pouco Caraca Viu mano Vamos Dá como espante Nesse Blastoise Maldito aí Eu queria meu Ivisauro Treinando Caralho Que merda Preciso pegar o Ivisauro Pra Pra virar Venossauro logo Vamos ganhar essa treta aqui Ver se a gente vai ganhar alguma coisa E mais importante que isso Ê Cacete Olha lá Charizard finaliza Charizard Encontra o Blastoise Foda-se Dragon Rage Dragon Rage é vida Já era Boa Charizard pegou nível 41 Ganhou Slash Eu vou Deixa eu tirar o Slash Eu prefiro os que tem Beleza E achei um itemzinho aqui né pessoal Uma pokebolinha aqui Deixa eu pegar ela E veio Um Flash Caralho Veio TM sim Acho que no último vídeo eu falei que não tinha TM Tem sim ó Acabei de achar o Flash E Grande coisa o Flash na verdade Mas Ó Outro treinador Simbora vai É o Allen nível 7 Tô com o Charizard já O Charizard já vai chegar arrebentando já Doi pé no peito Spearow manda um Dragon Rage em cima dele Já era PJ manda um wing attack E ele já vai matar Demorou Olha o Charizard tá indo pra cima do moleque mano Charizard tá indo pra cima do moleque Charizard tá putão Tá indo batendo o moleque Demorou Matamos mais um treinador E pouquíssima experiência né Cara Eu tô muito em choque ainda com essa série Tipo eu acabei de perceber que eu sei lá Eu tô muito atrás sabe Do que eu deveria assim Eu tô bem em choque Mas tudo bem Eu não tô chegando nem perto da savana Eu acho que eu tô indo oficialmente na direção errada Mas Vamos continuar tentando procurar alguma coisa Eu acho que esse vai ser o último corte do vídeo Daqui a pouco a gente volta Com qualquer coisa interessante que eu possa encontrar Então não saia daí Galera Se liga o que achamos aqui velho Uma Chikorita brother Pois é Vamos pra cima dela Mas antes eu queria pegar aquele negócio ali Pega Pega não dá Tá Vamos pegar a Chikorita antes Porque o item não some A minha Chikorita some Ai ai Joguei o Charizard errado Pera aí Ah eu tô com eles recuperados Eu vou Eu vou já com um pokémon mais fraco Já Já vou mandar um O Pidioto nela Qual o nível? 12 Tá Eu tenho que tomar muito cuidado Pra não dar dano nessa Chikorita aqui Para de fugir cacete Chikorita Aí boa Pegamos Bora Vou começar dando um Tekko na Chikorita Eita porra Já era já filho Já não vai mais nada Só abre a bag aqui Vamos pegar a Pokébola Vamos jogar na Chikorita Uma Deixa eu ver Alguma que eu não tenho ainda Eu não capturei ninguém com a Hitball Nem com a Love Vamos jogar a Love Ball Porque É a Chikorita né A Chikorita é bonitinha Ela vai combinar com uma Pokébola Com um coração em cima Vamos ver Ei filho da puta Fugiu Ah não Ah não Então vamos ter que baixar o nível aqui rapaz Vamos jogar em cima dela então Uma Deixa eu ver A Lur Ball Não joguei em ninguém ainda Talvez seja uma A Netball Vai Foda-se A Netball é legal Acho ela bonita pra caralho Vamos ver Tá esperando Esperando Ó a Pokébola tá ali no cantinho direito da tela Filha da puta mano Caraca Tá pedindo pra morrer Tá pedindo pra levar a Ultra Ball na cabeça né Foda-se então Vai ser a Ultra Ball O Chikorita É a mais pesada que eu tenho Não é possível que você vai sobreviver a Ultra Ball Não vai A Ultra Ball não aguentou não É Ultra Ball rapaz Outro nível Outro nível Mais um Starter pessoal Que a gente pegou aí A gente continua sempre na caçada aí Por todos os Starters do jogo né Então a gente já pegou o Frialligator aí Que equivale pelo Toto Dial Agora falta só o Cyndaquil Do Ó um Burn Hill Falta só um Cyndaquil Dos iniciais da versão Gold Gold Silver né E Cara E é isso aí Deixa eu pegar aqui agora de novo O Charizard Vamos novamente voar Vou ter que guardar esse couro aqui Vou manter umas vaquinhas nesse meio tempo né pessoal E eu vou continuar voando E treinando E procurando coisas por aqui Quem sabe Pokémons Lendários e tal Mas a gente precisa Mano Agora tipo assim Acho que os próximos episódios Vão ser praticamente todos Treinando E explorando aqui Se aventurando Porque No final das contas O que deu pra ver É que estamos muito 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 fracos ainda E eu preciso Eu preciso realmente Olha velho Esse Pokémon é muito legal Ele é de luta né Eu lembro dele também A primeira vez que eu vi ele Fiquei maluca O Dispulta nem lembro Mas ele é legal Ó tem um item ali ó Então é É o que deu pra gente ver Tipo assim Que mano A gente tá num nível muito abaixo Do que a gente precisa Tá no jogo Certo Ó mais um TM Caralho Que sorte da porra hein Solar Binha é bom velho Então pessoal O bagaço é esse O bagulho é louco mano Vamos ter que treinar Freneticamente aqui Vai vamos lá Eu acho que talvez Não tenha HM no jogo TM deve ter Mas HM eu acho que não tem não né E vamos se preparar Pro cenário competitivo Porque tipo Mano Acho que a partir de agora Não adianta mais pensar em Sei lá Tipo em ter pokémons Que a gente gosta Ok Eu tenho o Charizard Eu tenho o Venossauro e o Blastoise Até porque são bons pokémons Mas Realmente Pra conseguir pelo menos Todos os ginásios Eu vou ter que levar isso aqui Tipo mais a sério Sabe Enfim Deixa eu colocar o Ivysauro E vamos acabar Essa última luta aqui Dá um ataque de folha navalha Ele já vai matar já Slowpoke Mesma coisa Ataque de folha navalha Nossa o Airbock Tá doidinho Pra me atacar mano Doidinho Doidinho Ó o Hypno também Doidinho pra me atacar Vamos pra cima deles Puta que pariu Matou meu Caralho Ivysauro morre toda hora Mano Dá um Flame Burst Nele Vai Charizard Eita não matou Então vamos dar um Dragon Rage Caralho Tô sendo fortemente atacado Aqui no meio da floresta Tem molecada Hoje esse vídeo Foi tenso hein mano Só apanhamos locamentos Olha Esses caras não param mano Caraca Vai lá Blastoise Dá Bubbles Vai É um Econ Nível 20 Foda-se Foi Meu Deus Chega gente Esses caras não deixam Me mover velho Que loucura Bom vamos pra treta né moleque Vocês acham o que Olha tem um treinador ali ó Vamos arrebentar Vamos arrebentar todo mundo Vamos sentar a porrada Nessa galera aqui Vai Outro Vai Vai Blastoise Rebenta Boa garoto Bom pessoal Então é isso aí Vamos acabando mais esse episódio aqui De Além dos Campeões Espero que vocês tenham gostado Se sim não esqueçam de avaliar Pois é o apoio de vocês Que faz com que essa série continue Cara Todos os vídeos com muitos likes Com muitas vezes Eu tô muito feliz realmente com esse resultado E eu torço muito pra que continue Porque eu estou gostando muito De gravar e participar dessa série O link pro canal de todos os participantes Tá aí na descrição Caralho Dois treinadores E se você quiser ver mais vídeos Você pode entrar lá também Acompanhar por aqui Por lá e tudo mais Bom São cinco vídeos pessoal No canal todos os dias Vídeos 11 14 As 17 As 20 As 23 E eu tô tendo um feedback Muito legal de vocês em tudo Então eu tenho muito que Agradecê-los por isso Espero todos vocês Num próximo episódio Um abraço do Patrife Até a próxima E valeu